Olá galera, sou a Troy, bem-vindos ao nosso canal galera, hora da janta, estou com fome, comprei um pão, hoje caiu uma doação de 35 reais, amanhã ou nesse final de semana eu quero fazer dois agradecimentos de doações que eu recebi, e hoje caiu também 35 reais, deu para comprar pão. Se vocês quiserem doar, o Pix vai estar aí na descrição, vou comer pão com creme de leite, muito bom, creme de leite é muito bom, estou pensando aqui, será que eu pago uma diária de um hotel, para cortar o cabelo, fazer a barba, tomar um banho de 3 horas? Tem um estande? Será? Não sei lá, mas uma diária deve custar uns 80 reais, né? É, não sei, não sei, não sei, aí é que está o problema, 80 reais, eu compro duas pizzas. Deixa eu ver. Bom, eu não sei, o ponto positivo é que dá para, eu não sei, de repente... Aí eu corto o cabelo, faço a barba, porque lá no trabalho é muito corrido, sabe? É muito corrido mesmo. E aí eu saio correndo para gravar, para produzir conteúdo. E aí, amanhã, sábado, eu trabalho até meio-dia. Malho, uma moradia depois aí de quase 50 dias. E aí, amanhã, sábado, eu trabalho até meio-dia. Vai ser um dia só. Tá decidido. Vamos... Eu vou alugar uma diária de um hotel. Não porque eu quero conforto, eu só quero... Cortar o cabelo com calma. Tomar um banho de 3 horas. Dá uma renovada no corpo, sabe? Deixar o corpo novinho para voltar para o mato, né? Pode ser interessante. Né? Porque domingo eu vou estar de folga. Domingo eu vou estar de folga, ó. E aí? É, pode ser uma boa. Eu acho que eu vou fazer isso. Se alguém quiser... O que que acontece, gente? Eu peguei um adiantamento salarial hoje. Com o objetivo de fazer alguns reparos na mora. Eu tô com receio de gastar esse dia da mora. Tá? Mas... Eu acho que vai dar. Então, se vocês quiserem pagar essa diária pra mim... Eu vou deixar meu pixel aí na descrição, tá? Isso aí eu não preciso mexer com o dia da mora. Então tá decidido, gente. Hum. Hum. Eu vou fazer uma reserva. Hum. 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 Pode ser Mas é interessante Eu tomo um banho legal De 3 horas Dá aquele banho quentinho Estou tomando banho frio Banho frio direto é chato também Então é isso aí galera Hoje eu vou para o mato Dormir E amanhã Eu vou Dormir no hotel Para cortar o cabelo Fazer barba Com calma Só vou fazer mesmo Porque o dia a dia É muito corrido Então Como eu peguei O adiantamento salarial E caiu uma doação Eu vou juntar Vou pegar uma parte Do meu adiantamento Que é o dinheiro que vai para a moto E vou pegar Uma parte Da doação E vou Pagar uma dia de hotel Vai ser bom galera É a primeira vez Depois de Hoje é 15 Maio Junho Julho Depois de 100 dias 100 dias Mais de 100 dias Dormindo nos parques Dormindo por aí Ao ar livre Então É merecido Ou não é Eu acho que é Banho Eu tomo no posto de gasolina Só que é um banho frio E tem que ser rápido Porque sempre tem gente Querendo tomar banho Então Então é isso aí galera Comi o pão todinho Vamos que vamos Eu não queria gastar Esse dinheiro com o hotel Não queria mesmo Mas Eu sinto que é necessário Renovar O corpo A energia Depois de mais De 100 Nossa 113 dias 112 dias Dormindo nas ruas Beleza Então é isso Cada vez Encerrando por aqui Tem a trilha sonora Do canal Atray Aí Tá E a gente Se vê Em breve Tá bom Muito bom Valeu galera Ui Boa noite pra todos Tchau 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 Tchau